Eu quero deixar muito claro, apesar da atitude social generalizada, de descrédito da política, de desconfiança dos políticos, de desilusão da política, eu quero afirmar aqui que eu me orgulho do político que sou e da política que eu faço. Porque, no fundo, é uma política que foi forjada nos movimentos de resistência. Eu, em 1964, Calouro, da Universidade de Brasília, a famosa UNB, e Calouro também já por participar das manifestações organizadas em defesa do Estado de Direito Democrático, ou Estado Democrático de Direito. Então, a partir dali, nunca mais eu deixei de estar no campo da resistência. Eu acho que sempre nós temos que conseguir alguma coisa de positivo, apesar de toda desgraça que seja colocada na nossa frente. E o momento que nós estamos vivendo, que nunca a gente imaginou que fosse acontecer, nunca imaginávamos, inclusive ninguém nem sabe, também ninguém tem condições de prever o desdobramento do que poderá acontecer, mas, de qualquer maneira, eu vejo que há uma liga sendo forjada exatamente da união das esquerdas no nosso país. Isso, tudo aí, eu acho que talvez seja a coisa mais importante que a gente vai ter comissão. Porque o que está acontecendo é um verdadeiro absurdo. Quer dizer, luta-se contra a corrupção. Inclusive, aqueles que estão do lado de lá estão dizendo que é contra a corrupção. Como é que é contra a corrupção? E defende exatamente este país ser ocupado, tendo como mandante, corrupto, que é exatamente o senhor Temer, corrupto, que é o senhor Cunha, corrupto, que é o senhor Renan Calheiros, e por aí vai, quer dizer, ou seja, é a pública dos corruptos modernos. Você entendeu? Então, é claro que isto daí tem que mudar. Quer dizer, o orador que me antecedeu, que deixou claro que nós vamos continuar nas ruas. Quer dizer, se a Dilma cair no outro dia, quer dizer, ocupado este governo pelo senhor Temer, quer dizer, nós vamos ter que ir para as ruas, porque falece nele a legitimidade que é necessária e suficiente para ser respeitado como governante do nosso país. Nós não podemos, de forma alguma, aceitar o que está sendo imposto de cima para baixo num rearranjo mais imoral que pode ser assistido pela nossa República. Então, é claro, companheiros, que, por exemplo, ontem à noite eu participei já de um ato semelhante a este, Músicos pela Democracia. Quer dizer, está aqui no Rio de Janeiro, e isso daí está acontecendo no Brasil inteiro, quer dizer, um ato atrás do outro, exatamente um ato atrás do outro, exatamente em defesa da democracia. Nós temos que fazer tudo para que haja prevalência do Estado Democrático de Direito. E para que isto aconteça, temos que também fazer tudo o que for possível e impossível para garantir exatamente a existência das nossas instituições democráticas. Então, é isso daí. Então, nós precisamos de tudo. Aqui, tanto faz ser comunista, socialista, etc. Nós, por exemplo, do PSOL, a nossa bancada está junto nesse movimento. É uma decisão já tirada da bancada. E vamos continuar juntos. Vamos continuar juntos, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. E pode ficar, qualquer coisa que, pelo menos, que está se visumbando aí, vai sobrar muito e muito para nós. Além da condição do povo brasileiro. Olha, esta crise toda, o rebatimento dela no Estado do Rio de Janeiro acontece, talvez, de forma mais vigorosa. Quer dizer, desde o fatiamento do 13º em cinco parcelas, do servidor público. Depois, o salário atrasado, que era pago religiosamente dia 2, passou para dia 5, dia 5, dia 5, dia útil do mês. Agora está no 10º dia útil do mês, com um cronograma que, em outubro, o 10º dia útil do mês, vai cair exatamente no dia 17. E as contas que chegam na casa do servidor, desde o dia 1º, que, se você não pagar até o dia 17, tem multa, tem juros, tem tudo isto daqui. Ou seja, uma precarização de vida. E isto daí será aguçado exatamente conforme os desdobramentos, não seja aquele desejado por nós. De maneira que vamos à luta, todos unidos, porque é forte, é fortaleza, e pode ficar certo que vai dar certo. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.